Eu não sei, tem algo sobre você Sinto que eu não posso ficar sem você Toda vez que alguém diz o seu nome Sinto que eu estou perto de você E não dá pra te descrever Só sei que você é demais Já sabia que me apaixonei Pois eu não paro de sonhar Pensa em você antes de dormir Quando eu acordo, eu já penso sim Amiga e amor, tudo pra mim, isso por quê? Você me faz brilhar como os fogos no ar Quando você está, sorrio sem parar Você é a razão que me faz sempre estar Dançando no espelho, cantando no chuveiro Cantando no chuveiro Cantando no chuveiro Tchau Tchau Obrigado.